Oi, tudo tranquilo? A gente está chegando aqui na última aula dessa sequência de aulas dentro do Manichat, beleza? Nessa aula, o que a gente vai fazer? Vamos testar o funil que a gente configurou, começou a configurar, certo? Para ver se está tudo certinho, se é que está acontecendo do jeito que tem que acontecer. E para isso a gente vai entrar no chat aqui com a página pelo meu Facebook. Mas antes eu preciso te avisar que eu fiz uma pequena mudança lá na nossa sequência, no nosso funil, para o teste acontecer. Por quê? Se eu deixasse aqui com o delay de um dia, a gente precisaria esperar um dia para testar esse funil. Mas a gente não tem um dia para fazer aula, não é? Então eu deixei aqui com um minuto de delay. Um minuto só para a gente ter certeza mesmo que está contando o tempo certinho, o funil, que está tudo funcionando do jeito que tem que acontecer. Então, eu deixei aqui esse um minuto de delay. Ok? Bom, é legal também, antes de você testar, você ter certeza de que está tudo ativo, de que a sequência está toda certinha, de que está tudo bem. Entra na sequência, vê o flow como é que está, todas as mensagens, se está tudo certinho, bem configurado, ok. Também dá uma olhada no keyword, vê se a palavra-chave está certa, vê se essa configuração aqui está certa, se está correta, se está ativo, se a ação está correta, aqui, ó. Então, agora a gente pode testar. Bom, vou começar aqui a interagir com a página e enviar a palavra-chave para ela. Lembrando que essa palavra-chave aqui, na estratégia de anúncio do Facebook, o lead não vai precisar escrever. Ele vai digitar essa palavra-chave clicando no botão que você configurou lá no seu anúncio. Beleza? Então, ele não vai precisar fazer aqui como a gente está fazendo para testar, colocando a palavra-chave. Olha, você também poderia testar, só rapidinho para a gente ver. Na aba de edição, com preview. E aí, eu posso enviar diretamente para a minha conversa, ok. Para o meu inbox. Mas essa não é a forma que eu, pelo menos, prefiro testar os funis que eu configuro aqui no Manichet. Eu prefiro mesmo digitando a keyword, porque é a forma que o lead vai entrar na sequência. Beleza? Então, vou colocar aqui, Castelo de Cartas. Olha, está digitando. Já entramos no funil. Então, a primeira mensagem. Show! Encerraram as mensagens do primeiro dia. Vou clicar aqui no botão, só para a gente ver se o link foi certinho. Tudo certo? Claro que essa não é uma página existente, então, não tem nem como exigir muita coisa. Mas, o link está aqui, ó. Foi para o endereço que tinha que ir, isso que importa. Beleza. Enquanto a gente aguarda esse minuto, para enviar a próxima mensagem, vamos olhar aqui na audiência. Se eu entrei na lista. Aqui, ó. Tudo certinho. Entrei diretamente. Fui a mesma lá que entrei no chat e chamei para a sequência. Aqui, eu me inscrevi na sequência, certinha. E entrei na tag do lead que clicou no advertorial, que a gente tinha configurado lá no funil. Então, está tudo certo aqui. E entrou a mensagem do segundo dia. Oi, Brenda. Aqui, ó, o nome. E no funil, a gente configurou para entrar realmente o primeiro nome do lead, certo? Aqui. Aqui. Já atualizadas as métricas, enviado a uma pessoa, entregue a uma pessoa e aberto por uma pessoa. Ó, olá, fulano de tal. Olá, fulano de tal. Você conseguiu, você conseguiu clicar naquela matéria que eu te mandei ontem? E aqui, a mensagem certinha. Vou testar agora os botões, sim. Cliquei. Show. Ok. Quero entrar no grupo. Tudo certinho. E não. Testando também a mensagem de não. Aguardou um tempo. Digitando. Ó, não tem tempo aguardado aqui, não tem delay entre uma mensagem e outra. Por aquela estratégia que a gente conversou antes. Ok? As mensagens são todas certas. Clicar na matéria de novo. Tudo certo. Agora espera mais um tempo. Aquela última mensagem e as fotos de antes e depois. Ok. Vamos olhar de novo aqui a audiência, ver se está atualizando. Vou atualizar aqui a página. Ok? Aí já atualizou. Cliente entrou no grupo e clicou na advertorial. A sequência inscrita, a forma de entrar. Beleza. E agora vai entrar a última mensagem que entrou. E as fotos de antes e depois. Maravilhoso, não é? Incrível. Então está tudo certinho. Ah, nosso funil foi configurado certinho. Está tudo correndo como tinha que correr. Agora, aproveitando esse momento, deixa eu estar com você o costume field que a gente preparou lá no início das aulas. Aqui, ó. De e-mail, certo? A gente não colocou aqui a keyword, arroba, para entrar nesse costume field, nesse campo? Então, vou digitar aqui meu e-mail. Aqui. Audiência. E aqui já apareceu o meu e-mail no costume field. Viu? Tudo certinho, tudo configurado. Tudo funcionando. Gratuitamente. E para fechar, a gente precisa lembrar de sempre relacionar o andamento do funil, dos funis da página, das ações da página, com as inscrições e desinscrições no bot. Então, é sempre bom relacionar as métricas da página com as atividades da página. Beleza? Fica sempre de olho nas métricas que o funil vai te entregar. As métricas gerais aqui. E também as métricas de audiência e do público. Beleza? 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 Obrigado.